Racionalismo é a tentativa de encontrar a verdade por meio da razão somente. Embora tenha admitido que Agostinho não era um racionalista puro, Clark discutiu as visões dele sobre a razão. Naquele tempo, quando a filosofia grega era dominada por ceticismo, que argumentava contra a possibilidade de adquirir conhecimento, Agostinho tentava encontrar uma base para o conhecimento que não pudesse ser negada. Agostinho declarou que o cético deve existir para duvidar de sua própria existência. Portanto, Agostinho argumentou que até mesmo o cético deveria ter certeza de sua existência. Agostinho também mostrou que os céticos não poderiam viver como se o conhecimento fosse impossível. Agostinho também mantinha que as leis da lógica.